Oi, eu sou Raísa Leão, eu sou atriz e esse é o canal Cartas para uma Jovem Atriz e eu vou falar aqui quem eu acho que vai ganhar os melhores do ano desse ano na TV Globo. Roda a vinheta! Vamos começar de trás pra frente de acordo com aqui as listinhas da Globo. Eu vou começar do último pro primeiro, tá bom? E categoria especial, melhor personagem. Está concorrendo quem? Alberto, Antônio Fagundes, de Bom Sucesso. Lidiane, Cláudia Raia, de Verão 90. Olavo, Tony Ramos, do Sétimo Guardião. O meu bolão, a minha aposta vai pra... Alberto, Antônio Fagundes, de Bom Sucesso, que está no ar, que é uma novela muito boa, um texto muito bacana e meu voto aí vai pra ele. Talvez quem ganha seja o Tony Ramos, porque é o Tony Ramos, mas eu não boto muita fé não, porque o Sétimo Guardião não foi lá essas coisas, né? Samba bem boazinha. Ah, galera, só uma observação, estamos num canal de atuação, então eu só vou falar as categorias que estão sendo... quem estão concorrendo é atores, atrizes, personagens, tá? Não vou falar de música, beleza? Vamos seguir o bonde. Vamos agora pro melhor comediante. Está concorrendo Dani Calabresa, Marcelo Adnet, o Hélder Rodrigues. Vamos lá. Meu voto vai para Dani Calabresa, porque sou mulher e meu voto vai ser sim, vai ser pra mulher, mas também porque Dani é uma grande comediante, eu acho ela muito engraçada, eu acho que o prêmio tem que ser dela. As novas cédulas de real começaram a circular nessa segunda-feira. A princípio só entram no mercado as notas de 50 e 100, as demais só em 2012. Você que é pobre, vai demorar pra ver essas notas, hein? E uma observação, eu sei que essa temporada de Zorra, que está no ar, é a última temporada que Dani está gravando, já gravou, né, no caso, que está indo pro ar com ela, porque vem uma surpresa aí no próximo ano, que é um programa só dela na Rede Globo, me falaram aí. Então meu voto vai para Dani Calabresa, mas que o Hélder super merece esse prêmio, porque ele é um cara muito engraçado. Rodrigo, coloca um pedacinho dele fazendo aí o... Joseph Klimber. Isso deixou o paralítico de todo o lado esquerdo do corpo. Esquerdo. Eu falei esquerdo. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Qualquer um de nós ficaria chateado, qualquer um de nós ficaria abatido, mas não este homem, não Joseph Klimber. Sou eu! Que abandonou a carreira de lutador e arranjou emprego como telefonista. Alô, tudo bem? Como vai? Por motivos óbvios, ele só podia atender um telefone de cada vez sem anotar os recados. Isso fez com que seu cérebro fosse substituindo seus músculos de lutador. Supletivo, supletivo. E vamos agora pra categoria ator, atriz, mirim. Os vão bravo, o Peter, de bom sucesso. Maria Alice Guedes, da Malhação Vidas Brasileiras, que é a Valentina na performagem. Valentina Vieira, a Sofia, também de bom sucesso. Todas as crianças são merecedoras, porque são maravilhosas. Mas o meu voto vai pra Valentina, que vive a Sofia em bom sucesso. Ela é uma fofura de criança, super carismática, mas talvez quem ganhe é o João Bravo também, é um menino muito celebre, muito engraçado, muito fofinho. Então fica aí essas duas opções. Eu acho que eles têm grandes chances de ganhar. Vamos pra categoria ator revelação. Tem aqui o Kaysar, que faz o órfão da terra, fez o órfão da terra. Orlando Caldeira, o catraca de verão 90. E Rafael Queiroz, o Rael, de aluno do pedaço. Difícil votar aqui, gente. Mas, tenho que votar. E eu voto no Rafael Queiroz, o Rael, de aluno do pedaço. Que ele, o Fernando tá falando que ele é muito gato aí, vocês acham? Ele era dos Mateus, da família do Marcos Palmeira. E vamos lá para as atrizes de revelação de 2019. Carol Garcia, a Sabrina, de aluno do pedaço. Glamour Garcia, a Brittany, de aluno do pedaço. E a Nani People, que fez o Marcos Paulo, de O Sétimo Guardião. Uma concorrência acirrada aí, porque eu acho que todas merecem aí como atrizes de revelação. Mas, o meu voto vai pra Carol Garcia. Por quê? Fernando tá falando que você vai lá na Glamour aí, na Glamour Garcia. Eu acho também tudo muito válido. Mas eu vou falar por que eu voto na Carol. Porque é ator e atriz de revelação. Pra mim, quem mais mostrou que veio, que teve, sei lá, uma boa atuação. Que teve bom desempenho com a personagem. Que eu acho que falou bem o texto, sabe? Que conduziu melhor a linha crescente da sua personagem. Pra mim, foi a Carol, assim, avaliando como atriz. De atriz pra atriz. Eu acho essa menina um talento. Mega carismática. Engraçadérrima. No time certo, o humor no time certo. Eu acho que ela deu um show na novela. Então, meu voto vai pra Carol. E vamos lá pra categoria ator coadjuvante. Armando Babaioff. O Diogo, de Bom Sucesso. Malvino Salvador. Agno, de A Dona do Pedaço. Sérgio Gizé. Chiclete, também de A Dona do Pedaço. Eu vou falar quem eu quero que ganhe. Eu vou falar quem eu acho que vai ganhar. Bom, quem eu quero que ganhe é o Babaioff, de Bom Sucesso. Eu acho que essa novela tá indo muito bem. Uma novela muito boa. Ele faz aí um cara, um psicopata, vamos dizer assim, né? E eu acho o Babaioff um grande ator. Eu acho que... Não acho que esse seja o melhor papel dele. Mas ele é muito bom. Então, vai meu voto pro Babaioff aí. Se você não assistiu o Tom na Fazenda ainda, fiquem ligados aí que é uma peça que ele dá um show, tá? E fiquem ligados aí onde a peça tem cartaz, quando é que vai pra sua cidade. Fica ligado aí que a peça vale muito a pena. E quem eu acho que vai ganhar é o Sérgio Gizé, o chiclete de A Dona do Pedaço. Não acho que ele não seja merecedor. Acho que todos aqui são merecedores. Mas eu acho que ele vai ganhar porque a novela acabou de acabar. Ele era a par da Paola. Foi um casal que pegou fogo aí. Todo mundo gostava. Então, talvez ele ganhe. Mas meu voto fica aí para o Babaioff. Se você não assistiu o Sérgio Gizé nesse canal, fique ligadinho que vai estar aqui nos cards pra você assistir a entrevista dele com a Marjorie no lançamento de Beatriz. Vamos lá para a atriz coadjuvante. E são Agatha Moreira, Josiane de A Dona do Pedaço, Fabíola Nascimento de Bom Sucesso e Paola Oliveira também de A Dona do Pedaço. Bom, vamos lá. Aqui também eu vou falar o quê? O meu voto e quem eu acho que vai ganhar. O meu voto vai para a Fabíola Nascimento de Bom Sucesso. Eu acho essa mulher maravilhosa. Vou falar bem a verdade. Não tem nada que eu assista dela que eu não gosto. Eu acho essa mulher, sim, de verdade. Eu assisti agora os primeiros episódios dela em terapia, sessão de terapia no Globoplay. E essa mulher... Palmas! Palmas para a família. Essa mulher é muito maravilhosa. E tudo que eu assisto dela eu tenho muito prazer de ver. O meu voto vai para ela. E quem eu acho que vai ganhar? Ah, Paola Oliveira que ganhou no passado, né? E teve aquela pequena treta com o Juliana Paz, que também merecia ganhar. E ficou... A Paola levou. Nesse ano colocaram elas até em categorias diferentes pra não rolar treta, porque levaram muito a sério essa premiação, essa festa da firma. E nada mais é que uma festa da firma, né, gente? Eu acho que quem vai ganhar vai ser a Agatha Moreira. Porque a sensação que eu tive, veja se vocês concordam comigo, que a dona do pedaço foi a personagem, foi a Josi, a Josiane. Ela fechou a novela, ela conduziu o baió a parte da novela, a novela nem terminou com a Maria da Paz, terminou com a Josiane no final, com aquela cara lá de... com o exorcismo, sei lá. Então, eu acho que a Josiane que vai levar, e a Agatha Moreira que vai levar o prêmio. Melhor ator de série. Vocês já sabem o meu voto, mas eu vou falar quem são aqueles primeiro, que é Antônio Calone, o Roger, de Assédio, Júlia Andrade, do Loureiro, o Angro de Supressão, o Rodrigo Lombardi, o Adriano de Carcereiros. Mistério, quem será? Mistério, quem eu acho que, né, meu voto vai pra quem? Bom, vou falar pra vocês. Pra mim, quem deve ganhar todos os prêmios dessa categoria é Filho Andrade. Desculpem os outros atores aí, porque eu acho Calone sensacional, mas, pô, eu tô levando, né, gente? O meu voto vai pra Filho Andrade, mas quem eu acho que vai ganhar é o Antônio Calone, de Assédio, que também foi uma série muito boa, gente. E vamos lá para a atriz de série. Quem será a melhor atriz de série? Vamos lá. Adriano Esteves, de Assédio. Letícia Collin, de Cine Hollywood. E quem mais? Marjorie, este ano, de Supressão. Então, quem vai ganhar, e quem eu torço, é Marjorie. Sim, Marjorie. Marjorie não ganhou. Melhor ator de novela? Jesuíta Barbosa, em Jerônimo, de Verão 90. Renato Góes, o Jamil, de Órgãos da Terra. E Naldo Gianecchini, o Regis, de Jadouro Pedaço. Novamente, meu voto, e quem eu acho que vai ganhar. Bom, acho que todos são ótimos atores, de verdade. Eu acho que todos são atores com... com suas qualidades. O meu voto vai pra Renato Góes. Eu acho que ele é um ator muito interessante, de Órgãos da Terra, apesar que eu não assisti muito essa novela. Mas eu acho que ele super merece. Mas eu acho que quem vai ganhar vai ser o Janicchini, de Naldo Pedaço, que foi uma novela das nove, que acabou de acabar. Melhor atriz de novela? Alice Silverman. A Dalila, de Órgãos da Terra. Ela é muito boa. Grazi Mazzafera, Paloma, de Bom Sucesso. Juliana Paz, Maria da Paz, de Naldo Pedaço. Eu acho que também todas são merecedoras, todas são grandes atrizes. Mas o meu voto vai para Alice Wegman. Eu acho que ela é uma jovem atriz inter-santérrima, que vem com uma... Oi, mãe. Então o meu voto vai pra Alice, porque eu acho que ela é uma atriz inter-santérrima, com propostas inovadoras da novela. Então o meu voto vai pra ela. Mas quem não acha que vai ganhar vai ser Juliana Paz, com a Album no Pedaço. Não acho a melhor personagem dela. De longe disso, eu acho que ela já fez coisas muito mais interessantes do que a Maria da Paz, a personagem de Naldo Pedaço. Mas eu acho que a Globo vai se retratar por ela não ter ganhado o ano anterior. E ela vai ganhar agora. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tá torcendo pra alguém, como eu estou torcendo pra Marjorie, coloca aqui embaixo. Me fala pra quem você tá torcendo, se você concorda comigo nos meus votos, ou nas minhas sugestões de quem vai ganhar. Fala aqui pra embaixo pra mim. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, e acompanha a gente nas redes sociais. no Instagram, é arroba o canal Cartas, e no Facebook é Cartas para uma Jovem Atriz. Nós gravamos esses vídeos aqui pra vocês. E uma observação, esse vídeo aqui é apenas uma sugestão, uma brincadeira, um volão, e eu espero que vocês tenham levado também na esportiva, assim como eu e Fernanda ali. Beijo! E vamos lá pra categoria ator, quarta, quarta, desjuvante. E vamos lá pra... E vamos lá pra categoria ator, quarta... Nossa! Vou deixar aqui a... eu nem queria falar, mas acho que vai se prender. O João Brabo, João Brabo. Vamos pra categoria ator, categoria. Ai, minha perna, tô com cãibra. Ai, tô com cãibra!